Música Sou o Cacá Moraes, o seu maquiador. Hoje nós estamos fotografando a capa da terceira edição da revista Loucas por Beleza. E eu vou te ensinar a fazer esse mito maravilhoso. Música Bom, o primeiro passo seria o Prime, que é um produto que ajuda a proteger a maquiagem, a cuidar da pele e está prontinha para a gente arrasar a maquiagem. Só uma camada, pode ser aplicada com o pincel ou até mesmo com a mão. O segundo passo é tirar as olheiras, que são absolutamente indesejáveis. Ninguém quer ter olheira, né? Uso o corretivo na região abaixo dos olhos, que é mais escurinha, né? Sempre com o corretivo um ponto mais claro que o tom da pele. Bom, eu vou usar dois tons de base. O mais claro seria para iluminar e o mais escuro seria para disfarçar esses pontos que eu quero marcar. Tipo, maçã do rosto, as abinhas do nariz e abaixo do queixo, na região maxilar. Isso ajuda a deixar o rosto mais anguloso. Agora, no tom claro, eu vou usar os pontos que eu quero iluminar. Sempre usando esse pincel, que é o pincel mais largo, que espalha melhor. No meio do nariz também é importante, que é a ajuda a deixar o nariz mais afinado. No meio da testa. Importante que não apareça muito a base. E, voa lá, a pele está pronta. O truque perfeito para deixar esse rosto mais afinado, deixar ele mais fotogênico, é usar nesses pontos que eu usei base escura, um tom marrom, olha. Afinando mais ainda. Pode ser feito com blush, com uma sombra marrom. O importante é que não tenha brilho, tá? Que seria o contorno. Você usa para dar esse contorno aqui. Para não ficar muito marcado, é importante que você pegue o pincel de blush limpo e, olha, dê essa espalhada boa aqui, olha. Uma sombra clara sempre ajuda a abrir o olhar. Então, eu escolhi essa sombra clara para passar bem na região interna dos olhos. O tom que eu escolhi foi o tom bronze. Vou aplicar diretamente. Eu aplico sempre na própria móvel, na parte superior. em direção ao côncavo, na parte inferior. Para dar esse efeito de abrir os olhos. Para marcar mais um pouquinho a raiz dos cílios, eu vou passar um lápis com um pouquinho de cor. E vou dar uma misturadinha também, olha. Máscara de cílios é importantíssimo. No batom, eu escolhi uma cor cereja para dar um colorido nessa make-up. Para finalizar essa make, um toque de iluminador. Eu aplico bem nessa região, com um pincelzinho vassourinha. E olha, na região da têmpora. O resultado é esse, uma pele glamourosa. Um olho marcado, com um pouco de brilho. E um bocão, para valorizar ainda mais esse bocão que a Bruna tem. E um bocão, para valorizar ainda mais esse bocão que a Bruna tem. E um bocão, para valorizar ainda mais esse bocão que a Bruna tem. E um bocão, para valorizar ainda mais esse bocão que a Bruna tem. E um bocão, para valorizar ainda mais esse bocão que a Bruna tem. E um bocão, para valorizar ainda mais esse bocão que a Bruna tem. E um bocão, para valorizar ainda mais esse bocão que a Bruna tem. E um bocão, para valorizar ainda mais esse bocão que a Bruna tem.